Mulher depois dos 35, vale menos que uma de 18? É isso ou não é? Ô, louco! O cara já chegou com essa daí, eu já corria já. Vamos definir a palavra valor? Sim. Opa, boa. Manda aí, Júnior. Muito bom. Quando você está falando de tempo reprodutivo da vida de uma mulher, certo? O tempo reprodutivo dela varia de um determinado... Tem início, tem janela. Início até o fim. Os 35 anos já é mais um pouco para o lado do fim, senão, às vezes, para algumas, realmente é a linha de chegada. Já, mas há risco já. Isso. Então, quando se fala de valor, a gente não está falando do valor moral, a gente não está falando do valor de importância da pessoa. De beleza. É um valor no sentido de que aquela mulher, ela tem critérios... X anos para produtividade normal. Isso, de atração. E na parte de atração tem a ver com a questão da reprodução... Sim, sim. E também com a questão da atratividade física. Sim, claro. Que, querendo ou não, a nossa própria biologia é diferente. Sim. Então, a mulher, ela tem um pico de beleza um pouco antes... Perfeito. E daí vai decaindo e etc. Tanto que a maioria dos procedimentos estéticos são procedimentos rejuvenescedores. Sim. Você rejuvenesce, você tira marcas de expressão, você coloca massa muscular onde não tem mais, você dá uma esticadinha aqui, uma puxadinha ali, para ficar com traços que a gente chama de neotênicos, né? O que é traços neotênicos? São traços, você retém traços juvenis. Sim. Então, as clínicas e etc. fazem justamente isso. O processo de juvenil. Eu nunca vi um processo para deixar a mulher mais velha. Já viu? Cara, eu posso te falar uma coisa de verdade? Sim. Meu ponto de vista, já que a gente entrou nesse papo atemporal, que aí é um papo atemporal, né? Porra! De idades, etc. e tal. Bom, eu vejo que as mulheres hoje maduras são mais bonitas que as meninas novas. Porque você acabou de citar, a prática da plástica e procedimentos estão deixando as meninas com uma boca de pato. Todas iguais. É, tudo igual, uma forma só. Um exemplo, eu vou te falar. A minha esposa, hoje, ela tem 42 anos e é muito mais bonita do que era mais jovem. Se cuida, né? E não fez procedimento algum. Eu acho que a vida trouxe para ela muito mais beleza. Uma mulher, ficou mulher de verdade. Sabe? E ela, com 30 anos, a Larissa com 30 anos, parecia uma menininha de 17 anos. Traços neotênicos, que eu falei. Só que ela não precisa de fazer as práticas que hoje tem. Porque, assim, hoje você entra aqui na Ironberg. Se você olhar, de fato, é o meu ponto de vista, quero aqui deixar isso muito enfático, não desrespeitando ninguém. Mas se você olhar, as meninas, elas são quase tudo parecidas, velho. Tudo igual. E aí, assim, elas botam a boca aqui, a bunda aqui. E quando chegar a idade... Aquela cara aqui, assim, ó. Isso. E aí, esse é meu... E quando chegar a idade? Porque, assim, a gravidade, ela é intrínseca em nossas vidas. A bunda que hoje está aqui em cima... Vai cair. Vai cair. O peito que hoje está aqui em cima... Só que ela não está pensando no amanhã, né? Sim, mas é aí que está daqui a pouco, quando eu emitir os idosos de hoje, são os idosos bonitos. Quando chegar os idosos de 2050, aí que você vai ver... Aí você vai ver onda. Eu não sou contra a pessoa se cuidar esteticamente. Não, ninguém é contra, né, doutor? Não, eu digo assim... Porque, antigamente, se fazia a cirurgia plástica quente, tinha problema com o nariz grande... Sim, verdade. Hoje tem gente que não tem problema algum e está fazendo. E ela está fazendo. Agora, se de alguma maneira vai melhorar psicologicamente a pessoa, porque ela tem algum complexo, isso não pode ser um único ato, né? Ela precisa cuidar da saúde como um todo. Não pode ser uma muleta. Ótimo. O senhor falou agora algo muito interessante, que é o que acontece. A mulher não faz nem dieta. E se lipa todinha. É, então. Ela não faz nem o treino. Isso. Isso é um erro. Isso é um erro. Por isso que tem menina de 20 anos fazendo lipoaspiração. Ok, é isso. Outro dia encontrei uma amiga minha e falou... Nunca mais eu te vi. Eu falei... É, nunca mais eu te vi. E ela estava todo dia aí. É que começou a fazer procedimento, procedimento. Eu falei, já era outra mulher. É. E aí não dá mais. Porque é igual aquela mulher linda do Instagram que tu vê. Filtro, né? Na hora que tu encontra ela aqui, tu não se perder no meio do povo, tu nem acha. E aí é golpe. Porque a mulher no Instagram é uma, pessoalmente é outra. É, aí se se perder, tu não acha. Mas assim, mulherada, pode fazer procedimento estético, pode se cuidar, entendeu? Mas é bom que a mulher tenha essa capacidade de também entender. Tipo assim, porra, eu tive o meu tempo. Fui bonita, fui cantada por vários caras, entendeu? Eu achei um cara bacana. Esse cara está comigo até hoje. Mas é muito... E aí são fases, entendeu? É isso aí. Não dá para querer ser eternamente jovem. É. Aí tu não acha que isso é porque os valores sociais mudaram? Também. Imposições sociais. Eu concordo com o que a gente está conversando, mas, por exemplo, antigamente o pessoal tinha dez filhos. Sete filhos. Hoje é dois. E um no máximo. Um filho no máximo. Um filho, dois, está estourando a boca já. Quando eu falo que eu tenho três, o pessoal não acredita. Eu ando com os três filhos na rua, eu chamo uma atenção porque o pessoal não está acostumado mais a viver. É que a modernidade é a imposição social, né? A situação era diferente. A mulher tem um controle hoje da natalidade, porque ela consegue controlar a prole dela, quando ela tem, através da inscrição inscrição. Outras técnicas também ajudaram nisso. E a mulher saiu para trabalhar. Agora, os valores sociais, eles mudam. Esse é o problema. Quem está certo ou quem está errado? Teoricamente, eu concordo. Ter filho é a maior bênção na vida. Mas para quem? Para mim. Para aquele casal, não é. Ah, mas eu não quero. Não. Ah, mas você vai morrer geneticamente, acabou a tua geração. Acabou. Acabou na cabeça dele. Acabou. Você arrancou do cara todo o senso de eternidade? Que diferença faz? É, ué. Então, são valores que mudam. A questão é, está certo ou está errado? O que é certo e o que é errado. Na verdade. Se você assistiu até aqui, é porque você está do lado certo dessa história. Então, você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube.